Olá, colegas advogados, militantes na Justiça Federal do Ceará. No momento, eu quero agradecer todo o apoio que recebi nesta eleição de candidato a desembargador pelo 5º Constitucional da OAB. O meu nome é Luiz Antônio Lima, o meu número é o 31 e eu sou advogado igual a você.